Pessoal, hoje eu estou aqui no Carrefour Pereira Barreto, tá? Irei começar o meu vídeo mostrando o preço, os valores das plantinhas aqui do Carrefour Pereira Barreto. Espero que você goste, desde já você não esquece de se inscrever-se no canal, deixar o seu joinha para mim, tocar o sininho para você receber novas notificações, tá? E eu só tenho que te agradecer. Vamos começar com o nosso vídeo de hoje? Então tá, amores, beijo no coração de cada um e Deus abençoe a vida de cada um, tá bom? Então vamos para o vídeo de hoje. R$ 12,99, hoje tem suculentas grandes aqui, por R$ 12,99, olha. Várias plantinhas lindas aqui, viu? R$ 12,99 essas suculentas grandes. As violetas, R$ 3,39. Olha que linda! As violetas, R$ 3,39. R$ 3,39 as violetas. E poeste, R$ 5,49. R$ 5,49. Cactos mandacaru, R$ 34,99. Tem vários. Um mais lindo que o outro. Esse aqui, R$ 39,99. A de suculentas aqui dá R$ 39,99. E o de cá, Cactos, R$ 34,99. A rosa do deserto, R$ 19,99, porque ela tá assim simples, mas tá com a mudinha nascendo, olha. Tá em oferta, R$ 19,99. Viu que linda? Hidrocultura, R$ 6,49. Olha que lindinhas. Seperômia, Anguari Roxo. As Ixórias, R$ 3,19. Hoje, quinta-feira. Esse preço, amiga, vai até terça-feira. Terça-feira é que o Carrefour muda, chega a plantar as novas e muda o preço. É as terças-feiras, R$ 15,99. Diz a menina aqui que esse Carrefour Pereira Barreto é de terça e sexta. Eu sei que o meu, lá perto da Pirelli, que é onde é perto da minha casa, só é de terça, tá? Que eu saiba. Mas todos os Carrefour, eles seguem o padrão. Então, a menina falou que todas as terças e sexta. Esse cacto aqui, R$ 19,99. Manda, Caru. Olha que lindo esse aqui. Está R$ 19,99 os cactos, viu? Olha esse, que lindo. Está um preço muito bom. Para mim, na minha opinião, olha esse aqui. Como ele é assim, diferente. R$ 19,99, uma porção de cactos. Aqui é o cacto parafuso, lá, ó. R$ 19,99. Para você colocar no seu salão de cabeleireiro, na sua loja, na porta da sua loja. Olha ali, R$ 19,99. R$ 19,99. Que bacana, hein? As bonsai, R$ 16,99. Frutas. Bonsai, frutas. Antúrio, R$ 11,99. R$ 11,99. R$ 11,99. Que lindo os antúrios. R$ 11,99. Tem de vários preços os antúrios aqui, viu? E muitos os antúrios. R$ 12,99. Hoje tem suculentas grandes aqui, por R$ 12,99. Olha. Várias plantinhas lindas aqui, viu? Dizendo R$ 12,99. Essas suculentas grandes. Samambaias por R$ 37,99. Várias plantas para o seu jardim, tá? Muitas plantas lindas para o seu jardim. Essa maravilha aqui está R$ 16,99. O nome dela, vamos ver lá. Nossa. R$ 16,99. Linda, hein? Plantinha mais linda. Vamos ver a planta jiboia. R$ 16,99. As jiboia. R$ 5,49 as palmeiras. Muitas plantas para o seu jardim, viu, amiga? Vamos ver essa maravilha aqui. Essa é a Bromélia Imperial. Olha o luxo dessa Bromélia. R$ 34,99. A Bromélia Imperial. Olha que maravilha. Que linda. A flor dela deve ser maravilhosa, né? Essa planta, R$ 27,99, amigas. Corinosa. Olha a corinosa. Que linda. Ela é uma... Ela é igual a jiboia, né? Vai subindo, subindo. Olha que planta mais linda. Olha a corinosa. Olha a corinosa. As amicucas. R$ 39,99. É essa planta maravilhosa. Que purifica seu ar. Para você dentro da sua sala, dentro de casa. Ela gosta de sombra. Ela na sombra, ela fica verdinha. Fica mais bonita do que no sol. As plantas, amigas, elas ajudam a purificar o seu ambiente. Elas ajudam a purificar o seu... O lugar onde você está, a sua casa, o ambiente. Ela purifica o ar. É muito importante você ter plantas na sua casa. Nem se for um vazinho. Olha isso aqui. Eu acho muito linda essa planta. Muito. R$ 29,99. Olha, é uma filodecruz. Essa maravilha aqui, olha. R$ 29,99. Essa planta linda, olha a batata dela. É parecido com a marilis, a batata, né? Mas não é o amarilis. Ela custa R$ 17,99 para o jardim. Olha, para decorar seu jardim. Que linda. Ela é plantada assim, com as batatas para fora, olha. Maravilhosa, né? Muito linda. R$ 11,99. R$ 11,99 esse coqueirinho. Olha que lindo. A casinha, R$ 44,99. A grande, R$ 27,99 a pequena. Essa aqui não está com o preço. R$ 7,99. Samambaias, R$ 37,99. Várias plantas para o seu jardim, tá? Muitas plantas lindas para o seu jardim. Essa maravilha aqui está R$ 16,99. O nome dela, vamos ver lá. Nossa. R$ 16,99. Linda, hein? Plantinha mais linda. Vamos ver a planta de boia. R$ 16,99. As de boia. R$ 5,49 as palmeiras. Muitas plantas para o seu jardim, viu amiga? Vamos ver essa maravilha aqui. Essa é a Bromélia Imperial. Olha o luxo dessa Bromélia. R$ 34,99. A Bromélia Imperial. Olha que maravilha. Que linda. A flor dela deve ser maravilhosa, né?